Receba aqui no estúdio do Balanço Geral o prefeito de Forquilhinha, José Claudio Gonçalves. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui neste programa que tem uma grande audiência, viu? Lá em Forquilhinha, todo mundo assistindo o Balanço Geral nesse momento. Que bom, prefeito. Boa tarde para a cidade mais bonita do sul de Santa Catarina. Boa tarde a todo forquilhense. Prefeito, como é que o senhor resume o ano de 2022 para Forquilhinha? Um ano de muito trabalho, primeiro eu tenho que agradecer muito, agradecer a Deus que tem nos dado sabedoria, entendimento, conhecimento. Nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe de funcionários concursados que realmente se entregam, que são dedicados. Então, começando o agradecimento a Deus e a todos os nossos funcionários. Agradecer a primeira dama, quero aqui, cumprimentando as nossas auxiliares lá do passo, a Anícia e a Martinha. Eu quero mandar um cumprimento especial, um abraço especial a cada funcionário. A cada funcionário que foi receptivo, que trabalhou, que se dedicou e que vestiu a camisa do município de Forquilhinha. E por isso, nós alcançamos excepcionais resultados. Na saúde, com construção de novas unidades de saúde, instalação de novas estratégias de saúde da família. A unidade móvel, né, prefeito? A unidade móvel, que é um case de sucesso, tem 98% de aprovação, o fila zero, enfim, o atendimento dos profissionais da saúde, ele é maravilhoso. Eles estão sempre atentos, dando carinho para aquelas pessoas que precisam. Na infraestrutura, muita pavimentação, nós estamos construindo um ginásio de esportes, a usina de asfalto vai ser instalada a partir de março. E nós temos a revitalização da Avenida 25 de Julho, caminho turístico, é uma obra que já está em andamento. Inauguramos a praça, no último dia 11, a Praça dos Imigrantes Alemães, que conta a história das famílias de Forquilhinha. Ficou muito bonita. Enfim, a cidade de Forquilhinha, em todas as suas áreas, no esporte, nós temos um destaque muito grande no vôlei feminino. Agora, na ação social, nós estivemos em Brasília, com muito orgulho, recebendo o prêmio Município Amigo da Família, o trabalho da nossa secretaria, quero cumprimentar todo o pessoal da ação social. Enfim, a Secretaria de Obras, as pessoas têm se empenhado muito e são 250 milhões de reais investidos em dois anos. Fruto de muito trabalho, de muita articulação, de muita economia e com a colaboração das famílias de Forquilhinha, da população de Forquilhinha. Os avanços foram muito além do que a gente esperava. Precisamos avançar mais, precisamos dialogar mais, precisamos conversar mais, mas eu, sinceramente, estou muito feliz. Em todos os meus sonhos de ser prefeito da cidade de Forquilhinha, eu realmente não esperava que a gente teria essa resolutividade, essa eficiência e essa eficácia, com muita humildade, com muita simplicidade, sabendo que a gente precisa trabalhar mais e mais para alcançar os melhores resultados. Prefeito, uma demanda bem importante, que o senhor, inclusive, se mobilizou bastante neste ano, é a questão do aeroporto de Omício Freitas, que é importante não somente para Forquilhinha, mas para a região. Revitalização do aeroporto, como é que está a situação? Olha, houve um transtorno aí com a empresa que ganhou a licitação. Felizmente, essa situação está resolvida. O aeroporto vai ser entregue à população do sul de Santa Catarina no mais tardar em abril do próximo ano. Nós vamos ter a volta dos voos comerciais e eu tenho estudado, tenho ouvido as pessoas. Nós queremos transformar no futuro o aeroporto de Omício Freitas no aeroporto de cargas. Existe essa possibilidade, é um investimento ainda que tem que ser feito, mas a região sul de Santa Catarina, ela precisa de novos investimentos. E o de Omício Freitas, sem dúvida alguma, é um vetor de desenvolvimento para trazer investimento, para trazer empreendedores, para gerar emprego, para gerar renda. Não só para Forquilhinha, para Criciúma, mas para toda a região. Mas, Eliane, nós temos diversas ideias de atrair novas empresas. Forquilhinha foi o município que mais cresceu no movimento econômico na REC em 2021. Em 2022, nós fomos o segundo. A cidade tem crescido muito. Eu tenho dito que Forquilhinha é a cidade das oportunidades. Nós temos uma posição geográfica excepcional, nós temos a energia mais barata do Brasil, uma grande mão de obra. Agora, com a pavimentação da Jacobi, hoje, ainda pela manhã, eu lancei, entreguei a ordem de serviço de quase 6 milhões de reais por anel viário da MaxArts. Estamos em processo já listatório para a empresa que vai fazer o anel viário sul, uma obra de 15,4 quilômetros, com duas pontes altas, uma no Rio Mãe Luzia e outra no Rio Sangão, que vai dar questão de mobilidade e vai fazer com que Forquilhinha cresça ainda mais. Com muito trabalho, como eu falei, e muita coisa ainda para ser realizada. Prefeito. Forquilhinha está fechando o ano de 2022 com o Encantos de Natal, segunda edição. Ano passado já foi um sucesso, esse ano teve o primeiro desfile já, que foi muito lindo, a gente esteve lá cobrindo, a NDTV esteve lá, e hoje à noite tem um segundo desfile, prometendo muitas surpresas, inclusive. Exatamente. Em Encantos de Natal, nós idealizamos o ano passado, fizemos a primeira edição, um sucesso, fizemos o primeiro desfile cultural e temático no último domingo, dia 11, e agora hoje, a partir das 7h30 da noite, todos os caminhos levam a Forquilhinha. São 300 integrantes, toda a coreografia, todo o vestimento feito pelo Clube de Mães. Quero agradecer as mulheres do Clube de Mães que têm essa entrega. O desfile é maravilhoso, é emocionante. Ele conta a história da família de Nazaré, com a presença do Papai Noel, das fadas, dos reis magos, enfim. É um momento emocionante. As pessoas que estão nos assistindo agora, visitem Forquilhinha hoje às 7h30 da noite. A praça está linda, a cidade está limpa, a cidade está acolhedora. É um movimento em Encantos de Natal, na sua segunda edição, feito para as famílias. Para as famílias de Forquilhinha, para as famílias da região. O Natal é uma data excepcional, onde nós estamos com o espírito voltado para a reflexão, para a interiorização. E é importante que as pessoas venham comemorar conosco em Forquilhinha hoje, às 7h30 da noite. Está feito o convite. Como eu falei anteriormente, a praça está linda, está maravilhosa. E Forquilhinha está caminhando para ser uma das cidades mais bonitas do Brasil. Prefeito, muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho desenvolvido em Forquilhinha e sucesso em 2023. É isso aí. Um grande Natal, com muita paz, com muita saúde. Em 2023, com muita fé, com muita esperança. Que a gente, juntos, a gente pode construir um futuro melhor para todos. Obrigado, Eliane. Um grande abraço. Obrigada, prefeito de Forquilhinha e também presidente da ANREC.